Guten Tag, bárbaros e bárbaras! O Bayern viaja para os Estados Unidos para fazer pré-temporada sem Leon Goretzka, que se machucou e vai ter que passar por cirurgia. Vamos falar disso logo depois da vinheta. Vinheta! Bárbaros despersonalizados e concorre a prêmios. Já tem um vídeo de membro aqui para explicar como você concorre a obras figurinhas, tá? No fim de semana a gente vai decidir essa parada aí. Beleza! Vamos lá! Leon Goretzka não está viajando com a equipe para os Estados Unidos e não treinou hoje devido a problemas no joelho, né? O Georg Holitzner postou isso, né? Falou isso, informou. E o Bayern depois confirmou, né? Bayern viajou aos Estados Unidos sem Leon Goretzka, que passou hoje por uma artroscopia para corrigir uma anomalia detectada em seu joelho esquerdo. A operação foi considerada um sucesso. Boa recuperação, Leon. O que que acontece? Mais uma vez ele com problema nos joelhos, né? O Leon Goretzka que teve várias lesões já... Outra vez, na temporada passada, ele já teve uma lesão que ficou várias vezes... Muito tempo, assim, sem o pessoal decidir se ia fazer cirurgia ou não. Tentou o tratamento conservador. Acabou demorando mais tempo do que se tivesse feito cirurgia. E agora espera o bastante tempo. Coloca ele... Várias vezes ele colocou ele para jogar em jogos importantes. Provavelmente meio baleado. Esperou a pré-temporada, esperou as férias e agora, em cima da hora da pré-temporada, vai lá e decide fazer uma cirurgia para corrigir uma anomalia detectada só agora, né? Acho que isso aí já foi um erro. Já era para ter visto isso há muito tempo. Ou o Bayern está considerando que o Leon Goretzka era meio... Meio Leon Goretzka era importantíssimo para aquele meio campo e não fez a cirurgia antes por causa disso, né? Como já tinham feito com o Neuer, por exemplo. Só que eu não concordo com essa avaliação. Estou sugerindo que seja isso, tá? Eu não tenho certeza. Mas se foi isso, eu não concordo com a avaliação. Acho que já era para ter feito cirurgia no Goretzka há muito tempo. Há muito tempo ele vem sofrendo com dificuldade de jogar bola. Quando joga, joga mal. Pode ser por causa desse problema no joelho, né? A gente não sabe até onde isso influencia no desempenho dele. Até onde ele estava lesionado em outras oportunidades também. Mas... O fato é que na temporada passada foi nulo. Jogou muito menos do que outros jogadores. Acho que foi o pior da posição. Até... Até o Roca, quando entrou, entrou melhor do que ele. E... Isso pode se dever a esse problema no joelho, né? Isso a gente tem que ver. Mas... Agora que fizeram a cirurgia nele, e ele vai ficar... Olha aqui... Vai ficar... Ah, está no próximo tweet aqui. Vai ficar entre 6 a 8 semanas, tá? Passou para a cirurgia no joelho esquerdo e ficará por fora de 6... Fora por 6 ou 8 semanas. Beleza, isso aí dá quase dois meses, né? Quase dois meses fora. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar. E aqui, ó. O Bayern confirma que o Leon Goretzka perderá a turnê pelos Estados Unidos. A equipe médica encontrou uma anormalidade no joelho esquerdo de Goretzka, que foi removido artroscopicamente na segunda-feira. A operação ocorreu de acordo com o plano e foi bem-sucedida. Então, aqui, ó. O pessoal já está comentando aqui, né? Isso pode ser muito bom para o Gravenberg, né? Lógico que ninguém torce para a lesão de ninguém, mas pode ser muito bom para o Gravenberg. Apesar disso, a viagem para os Estados Unidos não está em clima de tristeza, não. A galera está tranquila. Olha o Müller, o que gostou. Enquanto isso, ó. Você pode detectar um monte de coisa. O Lucas Hernandes matando um... O que? Um biscoito? Isso aí? Um fofura? Um cheetos? Um torcida? Ou uma batata? Não sei. Muziala. O Mané é felizão. Ele botou no pilha... Ele botou no pilha no... É sacanagem. O Müller é sacanagem, mano. Um beijo, um beijo no UFC Bayern US Tour. O Müller é um brincalhão, né? Cara, ele é demais. Vamos fechar aqui. E vamos mostrar mais coisas aqui para vocês, ó. Aqui o pessoal também embarcando, né? O Kimmich e o Muziala. Tem mais aqui. Parece que está num clima legal. O Mané está ali também. O Gravenberg sorridente, né? As mais línguas vão dizer que o Gravenberg está sorridente, porque ele é o cara da posição que vai, né? Que o Goretzka não vai. Mas são as mais línguas. Não sou eu que estou dizendo isso. E aí o Noé postou isso aqui também no Instagram, né? Foi isso? Ou foi no UFC Bayern que postou? Enfim. Está aí o Noé indo para Washington DC. E aqui, esse é o clima do time. Indo, né? Descendo do ônibus para ir para o aeroporto. Masrao e Mané ali também. Alguma molecada da base também, ó. Sabitzer aqui, Lucas Hernandes. Galera, né? Todo mundo já preparando já as coisas para ir para a pré-temporada. Olha o Zirx. Opa, Mecana, galera. Então, não parece estar um clima ruim não só por causa do Goretzka, não. Acho que o time deve estar bem concentrado. Vai fazer uma boa pré-temporada e a gente vai ver o que vai acontecer. Porém, aqui, ó. Kahn e Rainer estão viajando com a equipe para Washington DC, enquanto o Salih Hamidit e Marco Nepp ficam em Munique, né? Para completar a transferência de Delirt. E provavelmente para completar outras transferências, né? Não sei se eles vão depois e se o Delirt vai depois para... Aqui o homem chegando. A gente não sabe se o Delirt vai depois logo para os Estados Unidos. Acho que sim. Acho que sim, que ele vai direto. Porque ele já foi logo hoje para Munique. Deve ser anunciado e depois vai para os Estados Unidos. Não sei se para o primeiro jogo, mas acho que para o segundo jogo deve ir. E a gente vai ver se o Salih Hamidit também vai ou o pessoal vai. Eu não sei se o Salih Hamidit vai direto porque ele pode ficar para uma outra negociação, outra contratação. Estou se falando no Leimann, está se falando no Tel, está se falando um monte de coisa. Já disseram que o Bayern está para fazer uma contratação surpresa, né? E aí a galera já se empolga achando que é o Cristiano Ronaldo. Eu já me empolguei. Então pode ser um monte de coisa. Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar para ver. Mas as notícias que nós temos é isso. São essas agora, né? Bayern vai sem Leon Goretzka para o Tour nos Estados Unidos. E ele fica de seis a oito semanas se recuperando para poder voltar. Vamos ver o que vai acontecer. Deixem aí seus comentários acerca disso. Eu acho que é muito interessante para o Gravenberg. Agora ele vai ter uma oportunidade de ouro de tentar se firmar como titular. E se vier jogando muito bem, o Goretzka volta já no banco. E aí já rompe um pouco do estatuto que ele estava tendo na última temporada, muitas vezes jogando com o nome. porque as performances dele não estavam sendo boas. E mesmo assim, ele era sempre prioridade no meio-campo quando estava disponível. Vamos aguardar. Deixe seu comentário, deixe seu like aí, bastante like. Um abraço a todos. Tschüss auf Wiedersehen und auf Wiedersehen. Tchau! Obrigado.